Hoje o Corey foi bonzinho demais Os guris se reuniram pra jogar um jogo de tabuleiro chamado Cope Nesse jogo tem vários personagens e cada um faz uma parada Só que você recebe duas cartas de dois personagens E ninguém sabe o que você tem na sua mão E como cada personagem faz uma coisa diferente Você pode e deve na real meter o louco Você tem um assassino mas de repente você fala que tem o duque E assim você vai ganhando dinheiro E com o dinheiro você pode dar um golpe Basicamente o que o golpe é? Você vai tirar uma das cartas do outro jogador E quando você chega a zero cartas das duas que você começou você perde Também tem várias formas de você tirar a carta do outro jogador Como por exemplo Se eu falo que eu tenho uma parada e você me desafia Se eu tiver certo você perde uma carta Se eu tiver mentindo você tira uma carta minha O jogo é bem suave, bem divertido Até o Kerby participou Então tá bem legal e espero que vocês gostem Gostei muito mesmo de gravar esse jogo As instruções estão aqui porque eu acabei de ver que elas estão bem auto-explicativas Dá só uma licencinha aí O que vai acontecer No teu turno você vai escolher uma ação Depois da ação escolhida os outros jogadores têm a oportunidade De contestar ou bloquear Lembra que tava lá Pode bloquear, não pode ser bloqueado Lembra? Sim, perfeito Então é só pra vocês entenderem a diferença entre bloquear e contestar Contestar é aquele O quê? Lembra aqui nos dois? O quê? O quê? Entendeu? E aí as contestações elas vêm primeiro Então por exemplo Um quer bloquear e o outro quer contestar Quem quer contestar vai primeiro E logo depois de haver a contestação passa pro próximo O próximo escolha é a ação e tudo mais E aí o lance é o seguinte, tá? Ó, o que o Corey falou do golpe de estado Você paga sete moedas e aplica um golpe contra outro jogador Esse jogador ele vai perder uma carta imediatamente Sacou? O golpe é sempre bem sucedido Ele não pode ser bloqueado Entendeu? Então, se eu comecei o meu outurno E eu tô com dez moedas ou mais Eu sou obrigado a dar um golpe Na real é sete Ah, tá, dez é obrigado Não, não É, se eu tô com dez eu sou obrigado A única coisa que eu não me lembro É se eu tenho nove Aí eu pego mais três moedas Aí eu tenho dez Aí eu tenho que esperar o próximo pra dar um golpe, né? Eu acho que sim Porque você já usou a ação naquele momento, não? É que na verdade se eu começar com nove Eu posso dar o golpe Já que custa sete, entendeu? Sim, sim Mas eu não sou obrigado Moral da história A gente só vai entender tudo quando a gente jogar Que porra é isso? Não, eu só quero ver aqui Me dá só um segundo que eu quero ver Qual que é o... O que vai delimitar quem vai ganhar ou não Para, porra! O que é isso, porra! Para aí, família Como assim quem vai ganhar ou não? Eu quero saber se pra ganhar tem que ser literalmente o último Vai ficar na mesa O último, né? Ou se ele tem que ter alguma coisa O último, é o último É que a gente não vai jogar com as religiões, né? Não vai ter as religiões, certo? É fácil saber É porque o golpe, ele tem uma versão avançada Que tem a religião Aí tipo, pode cada... Tem duas cartas de cada religião, por exemplo Se eu sou da católica E você não pode cometer um ato contra quem é da católica também, entendeu? Ah, tá, bom Aí eu já não sei... Mas aí é um avançado Mas aí fica bem complexo o jogo Nossa, não, fica muito chato Fica muito complexo É, vai ser o último sobrevivente mesmo Ganha quem for o último sobrevivente, tá certo Beleza, vamos lá Então fechou Então fechou, fechou, fechou Uma dúvida, Kerb Você entendeu? Mais ou menos Eu sem entender nada Bom, vamos lá então Coelho, já que você é o maior cassinão de todos aqui no TableTop Simulator Dá as cartas, por favor, meu amigo É duas pra cada, Coelho Duas cartas pra cada e duas moedas pra cada Coloca a mão em cima e apertar o número 2, ó Coloca a mão aqui e aperta o número 2 Deus te abençoe e te proteja sempre E aí, todo mundo pode pegar Pra começar, vocês têm duas moedas, todo mundo Pega dois A moeda dourada? A moeda de um A moeda de um A dourada vale cinco É, essa daqui Eu vou dar uma dica pra vocês Dá um zoom nesse negócio de personagens Bota o mouse em cima, pressiona Alt Dá um zoom, aperta Print Screen e deixa no segundo monitor Ah, você manda no meu jogo, então Eu comprei Ah, tá Dá, ô, gênio Você quer o Parsec pra jogar pra mim, Guinness? Ah, foda-se Vou se foder E o final, Guinness, quando volta? D20 ou D6? Um D20 porque, né, estamos em 8 Um D20, nós estamos em 8 Ou um D10, né? Tá, perguntinha de games mesmo O que que é esse negócio de carta na minha frente? Ah, é caso tu tenha que mostrar uma carta Ah, eu coloco o mouse de defesa Vai, eu vou Quem é que vai jogar primeiro? Ó, vou jogar aqui Eu não quero jogar primeiro Ah, eu vou jogar Ó, cada um pega um dado Joga em cima de você Quem jogar o maior Começa jogando Começa o partido dele, vai Nossa, 19 Deixa eu ir onde eu tô Ah, ô, gente Pra roaldado é só colocar a mão em cima E apertar R, tá? Ah, tá Ah, tá, R Perdão Eu tirei 17 Peraí, peraí, peraí Tirei 9 Acho que o Coelho já ganhou Ele tirou 20 Não, eu tirei 20 Eu tirei 12 Tá na sua mesa aí, um de 20 Não foi eu Ah, então eu tirei 19 Ó, todo mundo joga e coloca em cima da carta branca Tá aqui, tá aqui, tá aqui É, bota em cima da carta branca que tá em cima aí É, eu tirei 1 Ah, tão rolando até o caralho também Guys, eu tirei 19 Guinness dá 19 Não, não, eu tirei 19 Eu também Eu tirei 19 Então o Solzones e o Guinness te jogam de novo Desempate, vamo lá, Guinness 3, 2, 3 e 3 11 Puta, 5 Então o Guinness começa O Guinness começa Amassado Perdeu no... Tá, joga fora Joga fora aqui, ó Pronto, acabou Deixa eu ver se eu entendi, ó Eu vou falar algo, tá? Eu sou capitão Eu quero pegar duas moedas do Razor, é assim? Certo Isso, exatamente Ó, gente, vamos colocar uns amendoim aqui A gente vai comer... Eu te bloqueio, eu te bloqueio, trouxa Como? Como? Eu tenho a Duquesa Não, a Duquesa não te bloqueia A Duquesa não bloqueia, não, idiota A Duquesa não bloqueia Ela bloqueia o assassinato Ela só bloqueia o assassinato Ah, parabéns aí, Guinness Ladrão do carro Ah, é a vida Ladrão sem vergonha Ladrãozinho Posso ir? Ah, é pra esquerda, tá Eu sou o Duquesa Eu vou pegar três moedinhas pra mim aqui Gente, pra que você... Boa, acorda Gente, uma pergunta Tem mais de uma carta do mesmo? Sim Tem Tá, tá, tá Uma dúvida Minha vez, então O que é essa parada de influência? São as cartas que estão com você Se você perder as duas Você deixa ser influente Você perdeu Saquei E você morre e vira Se ele tem igual, Guinness Ó Eu sou o Duquesa E vou pegar três moedinhas Ah, é verdade Eu tô com uma moedinha só Todo mundo paga duas, né? Caraca, tem vários Duques, né, mano? Tem bastante, né, mano? É, rapaz Ah, tem duas ali A gente começa com duas Aliás, tem quanto de cada carta? Pô, deixa separadas as moedinhas Se não me engano É, quatro de cada carta Se não me engano Tá, beleza Por que o cara tá com cinco moedinhas? Porque eu sou o Duques Porque o Duques pegou três Deixa separado pra gente ver Tá Aliás, gente Ah, tá, entendi É que eu pus na minha pilha Desculpa Deixa eu só falar uma coisa Tem também, se não me engano Uma ação neutra, não é? Ali em cima, ó Income, take one coin Ou foreign aid, take two coins Fala português Não, se você quiser Você pode pegar uma moeda só Você não precisa falar É É, você não precisa falar Entendi, entendi Beleza É uma ação neutra, tá? Só pra caso vocês saibam aí Mas pode ser bloqueado Não entendi Tem gente com cinco car... Cinco moedas Já que é isso, cara Tá, galera Presta atenção no jogo aí Presta atenção no jogo aí, seu bosta Ou se você é animal do caralho Deixa eu fugir, ó Deixa eu fugir Minha vez Tá, mano Eu sou o Duques Eu pego três moedas Caraca, cheio de Duques Sou o Duques Eu pego três moedas Eu desafio Tá bom Ih 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 Fechou aí Eu tenho que mostrar Agora, ó O Fuji desafiou o... O gelaperna O coelho que falou que era o Duque Fala o que, Guina? Fala o que? E aí, agora o gelaperna Ele tem que provar que ele é o Duque E aí, o Fuji vai fazer o que agora? Ah, ele mostra pra todo mundo? Ele provou que ele é o Duque Então, o Fuji vai ter que perder uma carta O gelaperna escolhe qual parte o Fuji vai perder Ah, essa aqui Eu quero que essa carta aqui, ó Ah Aí, aí Essa aí, isso aí Ele não pega as três moedas Devolve as três moedas Espera, essa carta fica ali Não, do Fuji não, gente Não é a do Fuji Ele pega as três moedas dele Eu peguei minhas três moedas E provei que eu sou o Duque E aí, o Fuji perdeu essa carta Ah, foi o contrário, perdão Não, não, não Desculpa, a minha dúvida é outra A carta do Fuji, ele não vai perder? É, aí ela fica aqui, ó Ele já perdeu Ele já perdeu, ele já perdeu Já perdeu Ah, então esse lugar aqui é o lugar que fica a carta perdida É o cemitério Eu acho que ia pra mão do coelho Tá aí Isso, é as cartas que já saíram do jogo E se eu colocar ela em modo de defesa? Tem outra parada? Não, agora é a vez do... Quem que é esse leãozinho? É o Kirby Então o coelho realmente tem um... Tá, eu quero comprar uma carta Posso comprar uma carta? Não, pera Eu sou inquisitor Não, pera, pera Ah tá, você é inquisitor? Eu sou inquisitor Tá, beleza Você tem que devolver uma depois, é Aí você devolve a pior, beleza Devolve a pior Aí dá pra dar R ali que ela embaralha É Rei Zorodin Comprei a moedinha só Tá bom Que legal Só um segundo Ah, comprar uma moedinha não pode ser bloqueado Tá bom então Vai lá, Mr. Paul Eu sou o embaixador E eu vou pegar duas cartas do baralho Ok E aí, você vai devolver quais? Eu tenho que virar de ponta cabeça pra devolver? Mano, eu tinha uma ideia Acho que sim Devolver essa Eu vou devolver essa Agora shuffle Ô, Fuji, o jogo tá legal? Tá, tá da hora, por quê? Vai, agora é o Guinness Agora é o Guinness Tá, ó Eu sou capitão E pego duas moedinhas Do core Rapaz É o capitão É o capitão Ok Posso ir? Pode ir, meu mano Então, vamos lá Eu vou Pegar uma moedinha só Gente, eu vou me matar Pra matar o Fuji Peraí Peraí Mas isso não Eu sou o Duque E vou pegar três monedas E é isso Eu desafio Eu desafio Tem muita moeda Assim, eu desafio Mas você tem certeza absoluta Que você quer me desafiar? É, desafio Bora, agiliza Não se fode aí, trouxa Toma Nossa, seu Duque Não, mãe, ele mostrou Ele mostrou que ele é o Duque Ele mostrou a carta Não, mas agora ela volta pro Baralho Mas na minha Ele pegaram isso Eu também, ó Coloquei meu Duque Pera, a carta do Duque A carta do jogador Que foi mostrada E devolvida pro Baralho E pega outra Ah, eu não sabia Ah, eu não sabia também não Peraí, peraí Então, deixa eu pegar uma nova A carta que o jogador tem Tem que sempre ser uma incógnita Perfeito Ah, tá Essa aí eu perdi Essa aí que eu perdi Não pega a carta do cemitério, não Pegaram a do cemitério Embaixador do cemitério Beleza, rapaziada Agora é minha vez Tá Isso, vai lá no querido Eu só assassino Eu mato a carta do Fuji Por três moedas Eu impeço isso É o que que você faz? Ah, não Só uma dúvida Qual que é a penalidade Que o Coelho recebe Eu sou a condesta E eu impeço Que você faça isso Peraí, gente Mas eu só condesta aqui Você perdeu as três moedas E não matou ele Calma, calma Peraí Primeiro fal Gente, vamos organizar Ó, Fuji Por que que teu duque Tá na carta morta? Então É porque o Kaba Tirou do meu deck E botou ali Ó, vamos lá O Fuji tem uma carta morta Que era o embaixador É o duque aqui Perfeito Não, a carta morta do Fuji Era o embaixador Era o embaixador Tem que pegar o embaixador agora Vamos fazer uma regra Não toca nas cartas do amiguinho É, é Não toca, família Isso Essa carta aqui é a morta Agora devolve Não, gente Quando fez isso Brincar Que susto, mano Pronto Agora é o gelar perna É, o gelar perna Falou que ia matar o Fuji E eu falei que Eu paro Porque eu sou a Condessa Tá bom Mas você não pode Você pode parar o ataque Em outra pessoa? Eu posso? Pode Pode Bloqueia assassinatos Bloqueia assassinatos Tá passando pano Pra esse cara? Tô Beleza, então Matou Eu perdi três moedas Perdeu três moedas Não, pera Por que que ele perdeu três moedas? Porque ele bloqueou Ele falou que ia assassinar Pra assassinar Ele tem que perder três moedas Tá bom Aí eu impedi o assassinato Você tá ferrado Cole, deixa eu ganhar três moedas Você podia ter desafiado ele, né O gelar perna? Eu não Pra perder uma carta? Tá tão bom Ele já perdeu a Condessa dele Você acha que ele tem duas Mas eu quero acabar com o Fuji A gente não concorre Eu quero matar o Fuji É só isso Tá certo Todos queremos matar o Fuji Olha E ele perde a carta do assassino? Não Eu só perco três moedas Ele falou que ele é Ele só perde se... Eu só impedi ele de matar Eu só impedi ele de matar Fala que duvida, Fuji Meu pão no seu ouvido Não, agora já foi Agora é o... Não, falei duvida A Kerby Kerby, Kerby Ah, eu sou o Duke Eu quero três moedas Eu mato o Fuji Como é que é? Põe na mesa, põe na mesa Põe na mesa É, põe na mesa aí, família Agora vai, Razer Carai, você tá arregão assim mesmo? Tá bom Agora o Razer Desafiei, já Comprei a moedinha já Desafiei, gente Desafiei o quê? O que você fez? Vou desafiar o quê? Você só comprou uma moeda Já comprou uma moeda Ele pegou uma moeda Já pegou? Eu sou um merda Eu vou desafiar merda Me mata, mano Não, eu vou matar o Fuji O Razer já foi? O Razer já foi? Já, já, já Agora é o Fall Eu sou o capitão E eu quero três moedas do Solzones Para de uma perna, maldito Cara, eu... Eu... Deixa eu ver aqui Eu bloqueio a sua roubalheira Por quê? Porque eu sou capitão também Tá bom Tá, eu sou capitão E roubo duas moedas do Solzones E eu sou capitão E eu bloqueio a sua roubalheira Duvido Eu pau no seu ouvido Ele duvidou Ele duvidou Ele duvidou Bora! Você tem certeza Você tá com uma cara da mão, Guido Vai! Você vai ter que mostrar Meu Deus Meu Deus Ele é mesmo Guilas Cara, quantos capitão estão no jogo? Porque eu tinha dois capitões, mano É quatro, cara Eu ainda vi isso aí, mano Para, para, para Você está morto Deixa eu falar Deixa eu falar Primeiro Quanto... Não... Deixa, deixa, gente Quantas cartas tem de cada um? Eu não tô entendendo a matemática disso aqui Quatro Quatro Ah, ele fudeu Ninguém me falou isso a porra Eu falei Eu não vi isso do jogo Eu não vi Eu escutei, mano Devolve seu capitão para o baralho Embaralha e pega uma nova carta Pois é, rapaziada Aqui no meio do vídeo é bom falar para vocês que, ó O seu like, seu comentário ajuda demais, tá? Principalmente se você chegou até aqui e me fala Se você tá gostando, o que você achou Isso ajuda o vídeo a chegar e mais pessoas E assim a gente poder ir cada vez mais crescendo E criando um conteúdo melhor E se você também quiser apoiar a equipe Que atualmente é eu e o editor Herd Você pode doar R$3,00 aí virando membro E assim você recebe as gravações completas Você vai poder ver tudo o que aconteceu Pois é, rapaziada Aqui no meio do vídeo é bom falar para vocês que, ó O seu like, seu comentário ajuda demais, tá? Principalmente se você chegou até aqui e me fala Se você tá gostando, o que você achou Isso ajuda o vídeo a chegar e mais pessoas E assim a gente poder ir cada vez mais crescendo E criando um conteúdo melhor E se você também quiser apoiar a equipe Que atualmente é eu e o editor Herd Você pode doar R$3,00 aí virando membro E assim você recebe as gravações completas Você vai poder ver tudo o que aconteceu na edição Até as coisas que a gente quer esconder na hora de soltar o vídeo Então fica aí a dica se você quiser virar membro, tá? Bom, vamos voltar para o jogo Cara, eu vou... Eu vou dar um golpe de estado, rapazes Eu vou dar um golpe de estado no Mr. Fall Pega uma carta aí, vai Pega essa carta aqui Enfim... Opa Aqui... Não, não É aqui Gente, é no cemitério Aí Não, mas gente, dá para embaralhar aqui Desculpa, esqueci Não, não É porque... Vocês tem que entender o seguinte Quando pega uma carta da mão e põe na frente Quer dizer que a pessoa perdeu essa carta Essa carta não volta para o jogo Essa carta não pode voltar para o monte Então eu mostrei um duque, né? Então tem que ter um duque aqui Perfeito Porque... Não, cara Nossa, meu Deus, coelho Ó, eu me mato Você perdeu Você tem com as duas cartas ainda O seu julgamento não me afeta como mãe solteira, coelho Olha só Eu vou chamar o gerente Meu Deus, mano Meu Deus, mano Eu vou chamar o gerente Fugiu Eu já me... Vai fugir Vai fugir Cara, o bagulho é o seguinte, mano Eu sou um assassino e eu mato uma das cartas do coelho Eu impeço isso porque eu sou a Condessa É... É... Fala dessa condessa É... Pô, mano, é muito bom, tá? Duas crianças brigando, o Corey tá separando assim Criando Fala do Vitor, fugi Ah, tá Para de tocar na moeda dos amiguinhos, mano Ó, ó, ó Ei, ei, ei Ó, antes de roubar Fala o que você é e fala o que você vai fazer Sou capitão Sou capitão E aí você roubou do amiguinho ali Tá, eu beleza Eu bloqueio a sua roubalheira Devolve Devolve Não, não, não Ele pegou do outro Ele pegou do outro Ele pegou de mim Ó, mas ô, Souzones Ele tinha passado a mão no meu bolso Eu tinha ficado excitado Tava gostoso Então, tira a mão do bolso dele, cara Eu como capitão tenho o direito de fazer isso Deixa os caras gozar, Souzones Outra palhaçada desse reino aqui Vai, vai É isso aí, Igor Eu vou pegar uma moedinha também Não mexe minhas cartas não, por favor Eu vou Por favor, já na perna Deixa eu pensar o que eu vou fazer Eu vou pegar duas moedas Assistência... É... Como é que fala? Assistência lá de... É, o doce é o único que pode barrar a assistência Beleza Fuge Cara, eu compro duas moedas Ô, Corey Diga Deixa eu matar o Fuge? Não, mano Deixa não O que que eu ganho com isso? Porque senão eu vou ter que te matar Pra matar ele, Corey Ah, tá bom Vai, pode matar Não, não Não mata não Então eu vou matar o Fuge Eu bloqueio Porque eu tenho a Condessa A moedinha Cheio de Condessa Dessa porra É a garabinha isso aqui, né? É a garabinha Tá foda Condessa ganha jogo, viu? Condessa ganha jogo Kermi Oi Mr. Kermis Tudo bem? Ai, Kermi Tudo bom? Como é que você tá aqui? Eu quero três moedas Ah, então você é Duke Porque é o Duke? Porque é o Duke Você é Duke Você tem que falar Eu sou o Duke Eu sou o Duke Eu quero três moedas, entendeu? Não, mas tem que falar Tem que falar Tem que falar Eu sou o Duke Eu sou o Duke Você fala Eu sou o Duke Mesmo que você não seja, entendeu? Mesmo que você não seja Eu sou o Duke Eu sou o Duke Eu quero três moedas Rei Zorodin A todos nessa mesa Eu clamo Eu sou o assassino E eu mato o gelapernas Não, o Kory Não vai bloquear isso mesmo Eu sou a Condessa E eu bloqueei Eu sou a Condessa Que bloqueou isso Eu clamei Eu clamei Vocês são isso? Legal, legal Olha as suas cartas mexendo Deixa que nem você se divertir O seu camponês fodido O seu problema, Rei Zorodin É que a Condessa Vai cair na pessoa mais pacífica daqui Eu sou uma Condessa Linda Pegando maçãs do pomar E peço que você mate o gelapernas Tá, mas lembrando Rapaziada da mesa O Fal falou que também é Condessa agora Então ele talvez seja mesmo Tem 15 Condessa Tem milhão de Condessa aí E aí, Fal? Eu vou pegar duas moedinhas aqui De ajuda extra E só lembrando, rapaziada Uma parada que todo vídeo Eu tô tentando passar Uma parada educativa House preta Vou pagar Vou pegar uma moedinha Padrãozinha Deixa o cara falar Demorou Demorou Eu já peguei uma moeda Uma moedinha assim Boa Vai aí, Solzones Eu vou pegar duas também Pronto Vai, fuge Da hora, mano Já como é uma guerra fria Nisso aí Eu vou dar um golpe de estado No coelho Aí o coelho Não tem o que eu fazer É coelho Pega uma carta do coelho Fuge Não, o fuge escolhe Não dá pra bloquear Eu pego pra mim? Não Bota no cemitério Ah, é sério? Eu não posso mais matar ele Obrigado Tudo que vai, volta Meu mano, RedMitch Vamos lá Compro mais três moedas Com o Duque Tá bom Eu quero dar um golpe de estado Por favor Eu não tenho nem dinheiro Eu não tenho nem dinheiro É sete Só sete Sete, você tá com oito Pobre Isso, boa Eu não tenho nem dinheiro Não faz o primeiro Você pode selecionar o bagulho E jogar todos Vamos ser honesto O Souza Eu quero dar um fuge Eu quero dar um fuge Fuge Bota a carta do fuge no cemitério Vai Faz as honras Faz as honras, Kerby Kerby, eu te protegerei com a minha vida Foda, mano Eu te protegerei com a minha vida, Kerby Agora é o rei, Zorodin Eu compro duas moedas Fala, classe Que você tá o nóis Aí eu vou pegar Eu Não, ele pode comprar duas moedas de boa Não é uma? Eu vou pegar Eu vou pegar Ah, você compra duas e não fala o nome Vai pegar duas? Vou pegar ajuda extra Alguém que for Duque pode bloquear isso É, se tiver algum Duque O Duque pode falar assim Opa, eu sou o Duque Eu bloqueei o Duque E aí ele não pega nada Eu não quero que tu compre não Não quero que tu compre não Não, não, já foi, já foi Já foi Não, não, presta atenção no jogo, irmão Dormiu Agora é essa regra Eu não tava sabendo Já tava assim Deito Eu avisei Ah, toma O Cu quer roubar agora? Fica querendo matar os outros Não presta atenção nas dicas Eu vou dar um Eu posso ir? É verdade, perdão Eu te amo, mano Posso ir, meu querido Farrão? Não, eu vou dar um golpe de estado Pra deixar as coisas um pouco mais interessantes No Kerby Caralho É, eu acho interessante Fora o Fuji A gente pode ir tirando uma carta de cada um Aqui, ó O que que nós temos aqui? Embaixador Vamos pegar tudo com Eu compro outra? Eu compro outra ou não? Não, não Perdeu, perdeu Você tomou um golpe de estado É só selecionar assim, ó É, você seleciona e puxa Ah, mas nem assim eu tô conseguindo Ah, é, eu queria puxar tudo Mas tudo bem Tô fazendo aqui Pode, Sorzones Eu vou roubar duas moedas do meu humano coelho É sério que você não vai deixar os caras gozar, né? Não Ah, bom Não é hora, rapaz É, eu vou comprar três moedas Eu já ia perguntar É, então, ele não fala mais Morto, fica quieto Eu morri, eu morri, mano Quero três moedas também, sou duro E agora eu vou gastar meu tempo livre Apagando as coisas que eu fui de gastar Eu duvido que você é o Duque Eu duvido Eu? Duvida? Ah, tá aí Eu tô morto, eu tô morto Puta que pariu Peraí, peraí, peraí Perdeu seu lado, cara Peraí, peraí O Guinness vai começar a próxima rodada com menos uma Peraí, peraí Peraí, peraí Era pra ser uma pegadinha, meu mano A gente tem que perder a galho, Guinness Eu não achei que você ia mostrar instantaneamente Peraí A gente tem que ter de atenção Descara de fogo, vai Desculpa, família Me pegou desprevenido Ó, Curb, você pegou as três moedas sua? Pegou, pegou Pega a galho aí Vai, Razer, vai, Razer Eu suplico aos duques, não bloqueiem que eu vou pegar agora Eu bloqueio Eu bloqueio Eu peguei uma moeda Eu bloqueio Ele é uma Uma moeda não Três moedas de quem? Três moedas de quem que eu pego? É do... É daqui ou ladrão? Não, cara Ah, eu sou... Eu vou pegar uma moeda só, galera Eu vou pegar... Eu vou pegar uma ajuda Que tá foda aqui E pegar duas moedinhas Eu vou dar um golpe de estado Rapazes Uau, uau, uau E eu vou dar esse golpe de estado Em quem? No Mr. Fall De novo, cara Entregue as cartas, Fall Você é um perigo com esse tanto de moedas aí na mesa, Fall É, mano Souzones, por que você tirou? Se eu tivesse uma moeda a mais Eu tirava uma do Razer Eu não perguntei Eu ia ter dado um golpe de estado em você, Souzones Deus te abençoe e te proteja sempre, Fall É a vez do Rabbit Queen Eu compro três moedas Pô, aí tem alguém jogando 500 moedas ali, velho Eu sou um assassino Você tinha quantas antes, o Herbie? Eu mato o coelho Olha, que arrumado Eu não vou deixar você fazer isso Tinha quatro, então você tem só sete Eu sou a Condessa, eu impeço que você faça isso Toma aí a opressão Toma aí a opressão Aí eu... Errem, errem e pega uma Ai Razor, tchau Tá, foi na minha mão como é que faz isso aqui Me mostra, corre, corre, me mostra Me mostra Tá, tá na minha mão essa carta? Tá Tá na sua mão Pode ver, ninguém me vê Ninguém me vê Já, beleza, beleza Agora é o Souzas Agora é o Corey, o Corey É o Corey, o Corey Vou pedir ajuda, por favor Os universitários Por favor, dois moedas, por mim aqui Os universitários Eu vou... Tá foda Eu vou... Eu vou roubar duas moedas do Pinto da Silva Porque eu sou o Capita Prova aí, prova aí Sério? Sério? Mostra aí, joga aí na roda Ele é mesmo Deus do céu do jogo Me dê essas moedas, rapaz Pega uma carta do Suzano Ah não, do Suzano tem que trocar, foi mal Aí Suzano, pega uma carta E eu quero a carta do Z8 Vambora Tá bom, agora sou eu Eu vou dar um golpe de estado No Razer Três... Seis... Sete... E agora é você, né, do Solzones Pode ganhar aí E o Corey, o Corey também Ah tá E o Corey também, o Corey também Vai, Corey Não, eu vou matar ele Eu vou... Eu vou comprar... Não, então Eu vou comprar... Vou pegar duas daqui Pra que ajuda, pelo amor de Deus Ok Ahn... Ahn... Me landa de novo Vai, apaga ali Vai, apaga Vai ficar apagando aí Cara, deixa eu pensar, velho Vai, apaga Para com isso, cara Fala isso, cara, mano Eu sou o embaixador Oxi... E eu vou trocar cartas Deixa eu ver aqui... Então... É... Deixa eu ver aqui a minha habilidade Eu bloqueio isso com o Duke Peraí, você bloqueou o quê? Não, só falei que eu sou o Duke de novo Não dá pra bloquear, poça Porra O Duke bloqueia o embaixador Pegar carta Eu sei Aqui pra inglês eu... Eu não sei Aí eu pego três Eu só sei ver as figuras Eu só sei ver figura Tá, vambora Agora é o Corey Eu vou pedir ajudinha de novo E por favor Eu bloqueio porque eu sou o Duke Eu duvido que você é o Duke Não pode ser Vocês duvidam até demais de mim Amém, rapaz Ele era o Duke mesmo Ele era o Duke, mano Que desgramado Ô coelho, ganha dele Papo daí Ok, eu só fiquei um pouco triste Porque eu queria muito sacar do Duke, tá Agora eu pago três moedas Pra te assassinar Você é obrigado a duvidar, né, eu acho É... É obrigado a duvidar, eu duvido Ó� Ne for no seu ouvido Vamo bora, vam bora Deu pra entender o jogo? Deu, deu, deu... Agora vamos... E agora vamos do Carehard Agora vamos do Carehard Ah vai do Carehard tbora Quando você duvida de alguém E essa pessoa tá certa Começa Suzogen Zé Vai Suzogen Zé Eu sou o duke, e eu vou roubar três coisinhas. Eu vou trocar minhas duas cartas, olha o que eu tinha pego no começo. Eu acho que não podia mostrar, né? Eu acho que não podia mostrar. É só que vocês são doentes e... A gente conta a carta, a gente joga 21, tá ligado? A gente conta a carta, cara. Tá, beleza, vambora, vambora, vai, vai. Quero duas moedas só, quero o dinheiro do mer. Eu sou o duke, eu bloqueio. Eu duke ia te abençoar, tá, só pra você saber. Eu impeço, devolve minhas duas moedas. Eu ia te abençoar muito, eu quero que vocês tenham... O fall tá impedindo? Eu sou o duke, eu impeço, ué. Caralho, filho. Filha da puta. E aí, vai roubar minhas moedas mesmo? Você pode duvidar se quiser. De novo, não toca nas moedinhas até alguém se pronunciar. Ladiãozinho. Ah, gente... Eu sou embaixador, pego duas cartas. Espera alguém... Cala a boca. Não, embaixador não tem contração. É, não tem como. É que alguém pode duvidar, tá ligado? Tipo assim, a boca, a partir do momento... Cala a boca! Não, eu tô falando sério. Ó, o inquisidor, o inquisidor é legal. Deixa eu falar. Se você tiver com quatro cartas na mão, como que a gente vai saber qual que eram as suas duas? É esse que eu ponto. Espera alguém duvidar ou falar alguma coisa, pô. True. Eu duvido de você, Guinness. Foda-se. Eu sou o duke e eu pego três moedas. Tá bom. Eu sou o duke e pego três moedas. Tá bom. Caralho, deixa eu ver como que tá essa aqui. Sabe qual é o problema? Você não pode ser duke e não duvidar. Eu sou o capitão e eu vou pegar duas moedas do Mr. Guinness. Eu sou o capitão e eu bloqueio. Caralho! Até alguém falar alguma coisa. Vai, devolve. Tá bom, devolve o ouvido. Sua safada. Rapaz. Minha moeda, minha moeda. Perfeito, perfeito. Eu sou o duke e eu compro três e eu quero que vocês se fodam. Vai lá, meu mano. Fugiu o members. Caralho, é foda, mano. E aí, fuji? Difícil jogar? Já puxou. Ah, mano, eu já fiz o bobão. Tá, eu mijo em praça pública, como duquesa. Eu duvido se você é o duke. Você falou duquesa, eu duvido que você é o duque. Não, eu só peguei uma moeda, ô Guinness. Ah, sei. Não, mas eu falei que mijo e praça pública, você duvida? Você falou duquesa. Não, peraí. Não, ele não falou duquesa. Ele falou como duquesa. Eu falei, eu sou duquesa e mijo em praça pública. Mas não tem duquesa. Ah, tem. Ah, tá, entendi. Eu assemelhei ao duque, né? Não, não, eu só peguei uma moeda mesmo, é só isso. Ele é bobinho, deixa eu ver. Eu sou teu rudo, mano. Carbria! É, eu quero duas moedas mesmo. Eu, como bom duque, bloqueio as duas moedas. Bota esse pinto na mesa aí, então. Bota esse pinto aí, quero ver se tu é duque mesmo. Tu tá duvidando de verdade? Quero ver se tu é duque. Cara, nunca duvide do Solzones, irmão. Essa é a primeira regra, velho. Essa é a primeira regra, velho. Devolva, Solzones. Ele era condessa aí, é. Ai, ai. Vambora. Ah, eu... Eu sou embaixador e vou pegar duas cartas aqui. Ok. Guinas, eu sou o Dodô e eu te impeço de roubar. Eu sou pelicânio como os dois. Dodô não pode impedir. Eu sou duque e eu pego três moedas. Eu sou um buraco negro e engolou todo mundo. Ah, você virou a mãe do rei, velho? Ah... Cara... Eu sou duque e pego três moedas. Eu sou embaixador e eu vou pegar duas cartas. Rapaziada, vamos matar os outros. Vamos... Vamos sangue na cara. Relaxa, relaxa. Olha a minha mesa aqui, coelho. Ai, todo mundo tem moeda agora, coelho. Relaxa. Eu não. Eu tô pobre. Relaxa, mano. Relaxa, mano. Eu como bom duque, eu estou apenas fazendo aqui tudo que trabalhem pra mim, entendeu, mano? O dividendo, o juro composto agora vai causar guerra, capitalismo. É isso aí, mano. Tá devolvido. Sete moedas, golpe de estado. Ok. E... E eu vou nele mesmo, no fall de novo. Dá essa carta aqui, se você quiser correr. Meu duque, cara! Meu duque, velho! Cara, eu vou te calar um negócio pra ti, fall. Eu tava quase duvidando do teu duque, ainda bem que eu peguei essa merda. Mano, pior é que ele e o Guinness tão usando direto o duque, então deve ser verdade. O que você vai fazer, meu mano? Ah, eu tô pensando, velho. Eu vou pegar uma. Uma unidade de moedas. Ah, na próxima eu te mato. Peraí, você vai pegar o quê? Uma unidade de moedas. Poeiro também pegou uma só. Na minha cabeça, essa pedra é mais engraçada. Relaxa as vozes. Oxi, eu já tinha três? Eu já tinha três. Ô, gente, posso voltar uma jogada? Não. Não. Vacilão. Vacilão. Vai, Kirby, vai, Kirby. Eu sou embaixador, eu quero duas cartas. Eu sou embaixador e pego duas cartas. Peraí. Eu vou dar um golpe de estado aqui. Peraí, rapidão. Peraí, peraí, peraí. Amigo, eu nem peguei minhas cartas. Eu nem mexi. Pronto, pronto, pronto. Eu parei de brincar. Peraí. Agora já era que voltou. Calma, espera. Voltou na vez do Kirby. Kirby, você vai ter que descartar uma carta aí. Ah, tem que descartar? Tá, só. É, eu vou dar um optado nele mesmo. São zones. Tranquilo, pode vir. Escolhe a carta errada. Escolhe a carta errada. Escolhe a carta errada. Vai. Escolhe. Vai. Escolheu a certa, filha da puta. Eu também vou dar um golpe de estado. E eu vou macetar. Ah. Rapaz. Rapaziada, posso colocar uma parada? Tirou o cafetão. Eu sou o inquisidor. E eu vou ver, investigar os seus zones. Rapaz? Por que eu, rapaz? Quero ver o que você tem aí. Eu acho que dá pra você puxar pra tua mão. É, eu acho que fica melhor. Tá. Ó, eu dei Felipe já. Eu dei Felipe já. Pode pegar. Tá. Ok. Beleza, isso. Tá aí. Tá feito. Agora você pode falar se ele vai ficar com ela ou vai trocar. Tá. Eu... Eu acho que você pode ficar com isso aí. Obrigado, Corey. Deus te abençoe e te proteja muito, viu? Amei. Tá, não é ofensivo. Eu sou os zones agora. Eu sou os zones. Ah, é verdade. Sou eu. Eu vou... Caralho. O Corey tem a faca e queijo na mão. Ele não pode meter o louco. Pois é. Cara, eu vou com... Nossa, agora eu me fodi um pouco, tá? Eu vou comprar uma unidade de moeda. Ele ia meter o louco. Mano... Eu vou... Eu vou roubar duas moedas do coelho. Eu bloquei. Porque ele é o capitão, né? Eu bloquei porque eu sou embaixador. Então devolve aí e fui. Pera, 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 pera. Que? O embaixador bloqueou o capitão. De roubar. O embaixador pode bloquear o capitão? Pode, pode, pode. Capitão, embaixador e inquisidor. É, eu vou gastar... Só capitão e embaixador. Rapaziada, é minha vez. Não, inquisidor também. Inquisidor também, Guinas. Tá ali escrito. Ó, no BR não. No BR tá escrito só dois. Olha lá, ó. Mas tudo bem. Aceito, aceito, aceito. Bom. Ah, enfim. É o seguinte, rapaziada. Do... Qual o nome? Condessas do meu reino aqui. Eu queria pedir a empatia de vocês. Porque eu vou gastar três moedas pra matar o Fuji. Uma cartinha ali. Ah, cara. Que merda, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Sabe o que que eu faço, velho? Eu bloqueio, mano. Ih, ele bloqueou. Tá bom, eu... Por que que você bloqueia? Por quê? Porque eu sou... É o quê? O que que você é? É o quê? Ah, eu... Eu posso duvidar disso? Pode. Pode. Eu duvido disso. Na verdade não é duvida, é um challenge. Ih, mamãe. Ahhhh. Mamãe. Escolha uma carta dele, Fuji. Não, volta, volta. Com ele, com ele, com ele. Agora você pega, põe no baralho a Condessa e pega outra carta, Fuji. Muito triste. Vai, Fuji. Pega uma carta. Pega a cartinha pra você, tudo bem. Só lembrando que quem escolhe a carta que vai ser descartada é a pessoa que duvidou, tá? É, ele já pegou a outra, ele já pegou a outra. Não, não, não. Tá certo, ele tirou a minha. Tá bem. Eu quero comprar uma moeda. Agora é o... Pera, pera. É o Kerb, o Kerb. É, os caras são uma moeda. Uhum. Eita porra. Agora é o adorável Razor. É... Eu sou embaixador, eu vou dar umas cartas de novo, gente. Dá uma embaixadinha, então. Ele tá com o embaixador faz quatro rodadas, velho. O cara é o maior embaixador de todos os tempos. Ele nunca veio em cartas de novo. Alguém duvida aí, gente. Só quero saber isso. Irmão, joga. Quem vai duvidar de embaixador, mano? Joga aí, mano. A carta tá mais longe do que eu. Alguém tem aí pra você, vai. Tá brincadeira. Eu gosto de você. Querido, sua mãe falou que tá voltando, tá? Você abre o portão pra ela quando ela chegar, Razor? Eu vou pegar. Eu vou pegar a sua, que ela vai chegar aqui também. Vai. Uma moedinha. Ok. Eu sou o Duque e pego três moedas. Ô Guinas, pela nossa amizade. Bom, como eu sou inquisidor, eu vou dar uma olhada na mão. Cara, você machuca os seus olhos? Machuca. Por quê? Ah, você machuca. Achei que ele ia duvidar, mas não ia, não. Ah, tá. Só falando que eu sou inquisidor, eu vou dar uma olhada na mão do coelho. O que sobrou aí? Pode pegar aí. Peraí, deixa eu dar flip. Isso aí eu mostro pra todo mundo? Mostro. Ô Guinas, não, não, não. Vamos lembrar de quem estava com você desde o início, que é o Corey. O Corey está na minha direita. Logo, você deve ter empatia por mim. Tá bom. Vai morrer. Tranquilo, Corey. Não precisa. Não, não. Tranquilo. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Fechou. É você, o... Aliás... É você, Storzones. Pode ir. Eu não pego moeda, eu já fiz minha sombra. Cara, eu vou. Meu Deus do céu, velho. Cara, que merda. Eu vou pegar uma também, mano. Vocês estavam vendo minha carta ou só? Não. Você mostrou? Não. É... Ah, mas eu sei o que é, viu, Corey? Não, fechou. Eu compro duas cartas. Alguém flipou minhas cartas. Não toca nas minhas cartas, não, mano. É, para, para. É o branco, que é o branco. Ô, para, coelho. É o coelho, cara. É o coelho. É o coelho, cara. Tá, mas ninguém consegue ver. Tá, gente, eu vou... Eu sei, mas... Tá, você comprou duas e eu bloqueio porque eu sou duke. Não, eu vou comprar duas cartas. É cartas, velho. Ah, cartas. É isso aí. É que eu não consigo ouvir, pô. O bom bagunça da porra. Deixa eu ver... Para de flipar minha carta, cara. A Ignacio é muito bom em te ver bravo. Perdão. Tá, eu vou devolver essas duas. Ok. Essa e essa. Ai, meu pescocinho. Tá bom. Eu... Peraí, minhas ações eu posso comprar uma, duas moedas? Qual que é? Tipo, quando eu não quero revelar... Ó, você pega uma moeda e não fala nada. Você pode pegar uma ajuda extra. Porém, o duke pode te bloquear. Ou, se você for o duke, você pode pegar três moedas. Não, humildade mesmo. Eu vou aqui, ó. Humildade. Fé, fé, fé. Eu vou na humildade. Fé, lindo. Os duke não estão muito a meu favor, não. Eu quero... Eu quero encomendar um assassinato do... Razor. Porque eu tenho a condessa. Ih! Ih! Perdeu. Não, não, não. Mostra aí a condessa. Que conveniente. Você tem certeza? Você tem certeza? Mostra aí a condessa. Mamou. Mostrou. Mamou, quer. Executou uma unidade de mamada, mano. Pega uma carta, o Razor. Boa. Ai, que ó. Não exata esse cara mesmo. Gente, eu sou embaixador e eu vou pegar duas cartas. Eu não quero ir na amizade com ninguém aqui. Eu deixo. Eu acho que ele é embaixador infinito, tá ligado? Ele tá fazendo de propósito. Ele fica com o embaixador ali pra ficar pegando as cartas o tempo todo e duvidarem em Deus. E não joga porra nenhuma e nem compra moeda. Ele não faz porra nenhuma no jogo e só compra a carta. E ainda matou o Kerby. Ainda matou o Kerby. Não, é porque a gente põe dentro do Kerby. É, eu vou querer essas cartas, essas cartas que são muito ilegais. E não mudou nada na vida de ninguém novamente. Mudou o Kerby, que morreu. Vai, Paulo. Ai, mano. Eu vou pegar... Eu sou o capitão e eu quero duas moedas do Soulzone. Eu bloqueio! Ih! Ih! Desculpe, Hazor. Eu respeito muito o seu trabalho, mas aqui é pessoal. Eu do Soulzone. Eu bloqueio. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bloqueado. Você tá bloqueado. Eu sou Duke e pego três moedas. Mano, o Guinness... Posso? Ok. Eu! O que quiser fazer, Hazor? Eu não. Não, não, não. Tá. Eu sou o Inquisidor, eu vou ver a mão do Fao. Posso ver? Pode. Calma aí, deixa eu virar. Eu não vi. Eu não consegui ver, não. É, Fao, aí é foda, hein. Entendi. Tá vendo, né? Troca essa carta aí. Troca? Pode trocar. Ele gostou do que viu. Eita, porra. Cara. Ah, eu achei que você trocava com o Corey. Não. Você troca no baralho. Pode ir, seus olhos. Que isso, mano. Rapazes, peço a ajuda de vocês, tá? Principalmente vocês aí que estão com duas cartas. Eu estou tentando conter uma ameaça. Eu quero roubar dinheiro do Guinness. Oi. Eu bloqueio. Filho da puta. Ah, vaca. Thank you, bebê. Eu sou o Inquisidor, eu bloqueio. Eu compro duas cartas, então. Ô, Razor, eu sei o que ele tem, mano. Tá bom. Ô, Fugiu, fala sempre o nome da sua classe, tá? Embaixador, velho. Não, mas ele pode não saber e meter o louco. Mas eu falei, embaixador. Justo, justo, justo. Mete o louco. Ai, eu comprei uma moeda, agora é o Razor. Eu sou embaixador, eu quero dar as cartas. De amor. Pera, pera. A vida segue inalterada. Cara, por que que o cara é o embaixador eterno, velho? Não faz sentido ele estar pegando o embaixador o tempo todo, de verdade. Ele só não quer jogar, ele não compra a moeda. Eu estou pegando, mas tá bom. Agora é eu? Eu sou embaixador, vou pegar duas cartas. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, tá algo de errado aqui. Uma hora ele é embaixador, outra hora ele rouba. Eu acho que tá errado, eu duvido. Ih! Eu devolvi minha carta. Pô, mas eu já... Era essa carta aqui, ó. Era essa carta onde tá minha mãozinha. É, fica isso. Eu duvido, ó. Bota a carta na mesa, forró! Cara, o problema é o seguinte. Eu já peguei as cartas, e agora? Essa carta aqui, ó. Olha, eu sabia! Sem vergonha! Sem vergonha! Sem vergonha! Sem vergonha! Por isso que eu falo. Por isso que eu falo, não pega as cartas antes. Você podia ter perdido, Sozones, porque o Core fez eu trocar minha carta, seu Zé. Mas tipo... Ó, e digo mais... Eu sabia que você não era, mano. E digo mais, Guilherme. Minha vez, tentaram me roubar, então vai morrer. Porque aqui o bagulho é lento, o processo é louco. Tchau, Sozones. Vai voltar, tá. Vai voltar, tá. Vai voltar, você vai ver só. Peraí, peraí! Tentou me roubar! Não, peraí! Você ia me matar! Você falou com fogo que você ia me matar! Foi... Tem gente uma defesa! Calma, é... Isso daí foi golpe de estado ou assassinato? Foi golpe de estado. Golpe de estado. Golpe de estado. Ele jogou sete moedas dele. Ah, toma no cu. Tá, eu vou pegar uma moeda de um milho. Toma, eu levei o falo junto. Vem, falo. Nossa, Sozones. Você agora se tornou o meu arqui-inimigo número um. Vai lá, fui. Cara, eu compro duas moedas. Eu bloqueio, eu sou o Duque. Filho da puta. Eu... Me aporte cutuca. Eu compro uma moeda. Ô, Guilherme. Fé com fé, tá ligado? Eu compro duas. Mano, uns caras tão... Bloqueio. Eu sou o Duque. Sério? Tá bom. Toma, toma, otário. É você. Tá achando que a vida é um morango? Tá achando que a vida é um morango? Tá achando que a vida é um morango, mano? Ele é uma preta. Tá astuado. Aprende, aprende. Ela vai estar morango uma hora. Aprende a bola de quem vai chupar. Agora é o Mr. Guinness. Ó, eu compro três porque eu sou o Duque. Pô, Manuco. O cara tá achando que a vida é um morango. Eu sou os Mano Inquisidor e eu vou ver o que o Guinness tem na mão. Uma cartinha. Pode pegar uma delas. Ah, pera. Flipa aí. Flipa aí. Flipa aí. Mano, o Cory, ele tá tipo Big Brother, tá ligado? Pode trocar essa carta aqui. Troca. Essa daqui? Essa daqui, vou trocar. Joga no baralho lá e... Perdeu o Duque. Ah, pegou o Duque de novo. Toma no cu. Mano. Para aí de sinal, Guinness. Eu tô ganhando tudo. Fuge Lombard. Só bem, sugem. Ah, eu compro duas cartas. Eu bloqueio porque eu sou... Você não é bloqueador. Ele já errou. Ele já errou. Ele já errou. Eu sou o bloqueador de cartas. 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 Ele é. Ele é. E essa. Ele simplesmente sai. Vai Razor. Não, já ela pega. Não, eu só comprei uma moeda. É você, Razor. Então é Razor. Vou fazer um teste. Vou pegar duas moedas. Eu bloqueio porque eu sou o Duque. Tá, beleza. Eu sei o que você quer fazer, Razor. Eu sei o que você quer fazer, faça. Ele tá tentando jogar agora. Faça. Vai, Razor. Vai. Vai. Eu sei que você quer duvidar, Razor. Vamos. Não, não. Tá suave. Duvide, Razor. Duvide. Suave. É a minha vez. Eu sou o capitão e vou roubar o Razor. Eu bloqueio porque eu sou embaixador. Ó o que o Guinness falou antes de ficar tirando as moedas. E aí, Guinness. Troca que eu tô no Odd. Eu fiquei no Odd desse Otário. Eu tô no Odd. Ô Razor. Ô o Otário. Mano, vamo fazer um bagulhinho legal? Vamo. Óbvio. Peraí, sou eu. Eu sou o Cory, eu sou o Cory. Verdade, eu errei. Eu sou o Inquisidor e eu vou ver o que o Guinness tem na mão. Pode ser esta quem? Opa, pera, deixa eu flipar. Flipou. Vou ver aqui. Troca essa mundiça aqui. Troca essa mundiça aqui. Ele pegou o Duke de ontem. É o Duke. Vamo fazer meu caralho. Eu te odeio. Ele pegou o Duke de novo, mano. Quora em MVP, quora em MVP. Vamo embora. Mano, ele segue mantendo a paz, tá ligado? Vai. Vai fugir uma. Vai fugir uma. Três moedinhas pra matar uma do Guinness. Eu bloqueio. Ih, eu bloqueio com a Kundessa. Caralho, você vai fazer isso mesmo com o cara que tá ditando a mesa aí? Você é o Fuji e eu bloqueio. Ô Coelho, isso foi pouco inteligente pra Coelho. Não, eu não quero ganhar. Eu quero acabar com a vida dele. Duvida dele, Fuji. Duvida dele, Fuji. Eu duvido. Eu duvido. Meu pau no seu ouvido. Cole uma aí, vai. Vai, eu tirei a... Eu quero essa daqui fora. Não. Ai, perde as três moedas aqui, ó. Pede as três moedas aqui. Tá vendo, ô Sozones. Eu matei uma pessoa e mantive a que eu queria viver. Você é lindo, Coelho. É ok, Saravara. Eu já comprei. Não, na real sou eu, gente. Eu joguei. Fez Coelho. Fez Coelho, perdão, perdão. É o Coelho. Coelho? Que delícia, mano. Que possível. A vida é muito boa. Eu vou pagar três moedas e matou o Fuji. Eu bloqueio. Eu sou a Condessa. Mano, pior que eu confio. Duvida, duvida. Já tem três Condessa no baralho, mano. Eu confio, mas eu só tenho uma. Você tem uma Condessa e tem mais duas no baralho. Mas tipo, eu duvida dele. Não deixa ele crescer. Deixa ele crescer. Vai lá, vai lá, Razor. Devolve essas três moedas aí, vai. Foi mal, foi mal. Ó, tem uma no baralho, pelo menos, que eu vi agora. Uma na frente do Kirby e a outra tá aí com você. Ah, você botou um baralho. Vai, Razor. Quatro, tua vez. Eu vou pegar uma moedinha só. Perfeito. Eu sou o Duque e pego três moedas. Bom, é você, né, Fuji? Sou eu. É o Corey, é o Corey. Cara, peraí. Ele vai olhar de novo. Ele vai olhar de novo. Eu vou ouvir a mão desse moleque. Peraí. Posso ver? Calma, eu vou flipar. Flipei as duas, vai. Peraí. A vibe do Corey é aqui. Troca essa bosta. Meu Deus, Hélio. O cara é maldito, cara. Ô, Corey, eu vou te dar uma dica. Abre a live do Guinness e você não gasta essa jogada. Eu vou comprar duas moedas. Eu bloqueio porque eu sou Duque. Cara, eu desafio. Desafio, desafio. Isso, vambora. Ah, Floyd, você vai morrer. Não, peraí. Eu puxo uma carta aleatória, não? É. Não, é ele que puxou a sua. Ele que tinha que escolher, mas agora já foi. Ele que escolhe. Ah, já foi. É, o Guinness focando entre os outros, né? Não sabia, velho. Não, eu pego as duas, né? É a minha carta, você sai fora, o Esquisitino. E eu pego as duas moedas também, né? Tira as suas três moedas aí, Guinness. Que você comprou, né? Não, ele comprou. Ninguém duvidou que ele era o Duque. Ninguém duvidou que era o Duque. É, a moeda fica, a moeda fica. Ele duvidou que ele era o Duque pra pegar duas moedas. E o Fuji pode pegar as duas moedas. Rapaziada, peguei, peguei. Ô, Razor, só pra ficar claro, tá? Só tiraria se na hora que ele pegou as três alguém duvidou. Eu confundi. Rapaziada, eu como Duque pego três moedas. Eu duvido. Tá bom. Eu duvido. Toma aí, ó. Então o Fuji sai e eu compro uma carta. Pera aí. Ainda bem que ele duvido. Ele era Duque mesmo? Eu era Duque. Ele era. O Dino se livrou, tá? Eu meti o meu assassinato, Fuji. Eu ia te matar de qualquer forma, entendeu? Sair pelata gente aqui, né, mano? Caramba. Pois é. Era essa, vai. Gente, eu como um bom embaixador, eu pego duas cartas. Não é possível, cara. Alguém duvida, pelo amor de Deus. Pera aí, o que... Eu não sei o que tá escrito em inglês aqui. Gente! Ah, tá. É o quinto round que ele é embaixador! Quinto não, bem mais que quinto. Muito mais, desde o começo, amigo. Mas ele tá mantendo a carta dele. Ele tá desde o começo. Mas o pior é que... É que ele tá. É que ele tá. É que ele tá. É que ele tá no começo com essa mosta, velho. Mas, gente, ó. Faz sentido. Ou ele é louco e tá com quatro cartas embaixador ali na mão agora. É. Entendeu? Gente, é só ele manter a carta embaixador dele. Não, tudo bem, mas por que ele faria isso? Por que ele não quer jogar? Cara, mas daí só vai ter uma carta que vai ajudar ele, porque a carta do embaixador basicamente não vai fazer mais nada. Ele só quer perder tempo da vida dele. Cara, pior que esse argumento é forte, velho. Ele faria isso facilmente. Ele tá aí há quantos anos você tem, Razor? Eu vou comprar uma moedinha só. Eu bloqueio porque sou duque. Não, não. Não, não. Fala duvida, fala duvida. Fala duvida aqui. Eu sou inquisidote e eu vou ver o que esse moleque tem nessa mão, né? Flipa as duas aí. Flipa a mão aí, flipa a mão aí. Eu vou ver uma carta. Pera aí, deixa eu ver. Troca não. Tá, por favor. Agora troca. Troca não. Não, você pode ficar com isso aqui. Filha da mãe! Era embaixador? Era embaixador? Pode ficar com isso aí, pode ficar com isso aí. Pode ir com ele, pode ir com ele. Sou eu? Tá, eu como embaixador. Com licença, pode ir. Com licença, pode ir. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Será na duque na última? Você quer duvida? Você tá duvidando? Não, eu tô duvidando. Não, eu tô duvidando. Não, eu tô duvidando. Não, 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 não. Uma dúvida genuína. Eu vou jogar essa carta aqui e pronto. Fiz minha jogada. O meu filho tem que jogar duas. Ah, é duas? É duas. Só tem uma carta na mão com ele. É verdade, é verdade. Eu achei que eu tinha ganhado. Tem que deixar uma só, pô. Deixa eu pensar aqui. Ah. É isso. Morte ao Razor. Morte ao Razor. Vai, Razor. Eu sou embaixador. Eu vou comprar duas moedas. Ué, por que que o duque não tá comprando três? É... Pera aí, pera aí. Na real, eu... O que que faz? Se você é o duque, o duque tampa. Se você é o duque, você impede que ele faça isso. Ah, eu preciso de duque? É. Eu bloqueio isso, o Razor. Ele montando com a vidra. Família. Golpezinho de estado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o Razor vai perder esse embaixador, tá? Filho da puta. É essa daí mesmo. Pode? Ah, não era outra. Pocário do caralho. Uuuuuh. Merda. Quase. Posso ir? Eu sou o inquisidor, agora vou ver essa carta. Ver se é o embaixador ou não. Vou ver essa porra aí. Vai lá, Corey. 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 Vai lá, vai lá. Vou deixar quieto. Pode ficar com isso aí. Essa é a melhor coisa do mundo, cara. Pode ficar com isso aí. Pode ficar com isso aí. Tá bom, eu com o duque e compro três. Eu com o embaixador e pego duas cartas. Porra, Roe. É que você não vai me matar, você vai morrer na próxima. Eu duvido que você é isso. Quê? Isso é burro, né, Razor? Ah, o Razor? Tá bom. Isso aqui é o quê? Inquisidor. Não, é embaixador. É embaixador, amigo. Embaixador! É embaixador! Então Corey também era embaixador. O embaixador! Meu Deus! O Cory tá plebando desde o início da página. Eu só queria ver. Só esse povo foi bom jogar. Eu só queria ver os caras. Caralho é inquisidor, velho. Agora que eu me liguei, esse baralho não tem inquisidor. Tem. 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 Tem assim ali, o último, cara. É, tem, tem, tem. Bom, vamo lá. Oh, Guinness. Parabéns, você ganhou. Pode fazer sua jogada. Você vai deixar, Duque? Você vai deixar eu ter uma herança um pouco maior? Não, eu deixo você ganhar. Muito bom. Ganhar? Como é que eu vou ganhar? Tá, eu pego duas moedas. Eu bloqueei porque sou o Duque. Um Duque, dois Duques, três Duques... Ah não, eu tô com medo. O rapaziada, eu tenho quantas moedas aqui? É sete, né? Sete. Eu dou um golpe de estado no Razor. Aí já era. Tava com a faca e o queijo na mão, Razor. Você foi confiar na pessoa errada, se fudeu. Vai, Guinness. Ih, ele era o Duque mesmo. Ele era o Duque mesmo. Eu falei que eu era. Tá, eu compro uma moedinha. Eu compro três com o Duque. Eu roubo duas porque eu sou o capitão. Isso tá ficando interessante. Ele vai comprar três. Ele vai comprar três. Caraca. Alguém é bom de matemática aí, família? Também vai chegar na sete primeiro? O Guinness ganha. Se continuar assim, o Guinness ganha. Se continuar assim, o Guinness ganha. Coelho, eu te roubo duas porque eu sou o capitão. Coelho, você só tem uma chance, Coelho. O Coelho tem três manhãs e ele vai assassinar. Calma, vamo ver se ele é. Ai, gente. Desculpa, Guinness, desculpa. Eu falei que ia deixar ele ganhar, vai. Eu te mato. Eu te mato, eu te mato. Eu duvido que você assassina. É lógico que eu não sou. E bom, rapaziada, aqui no final eu queria agradecer o Barryzão The King e o Leal por se tornarem membros aí do canal. Nesse exato momento eu tô fora de casa, mas eu não podia deixar de agradecer aqui. Muito obrigado pela ajuda. Tamo junto e até o próximo vídeo, viu? Toca aí e fui!